Com isso eu vou chamar agora meu colega Ariel Calmon, cientista político. Ariel, muito obrigado aqui pela presença. Depois daquela nossa sexta-feira intensa aqui do debate do SBT, voltamos agora aqui, distantes, mas comentando efetivamente essas eleições que chegam e agora sim não há mais o que falar. Reta final, a gente está falando aí de 5, 6 dias, 8 dias, menos de 10 dias para esse primeiro turno. Ariel, eu vou começar falando de São Paulo, mas hoje a gente vai falar de Teresina, Vitória e Porto Alegre. Mas antes eu queria dizer o seguinte, está prevista a divulgação amanhã da pesquisa Datafolha. Se a pesquisa Datafolha, ela vai pegar justamente o período pós-murro do assessor de Massal no publicitário-chefe da campanha do Nunes. A pesquisa Quest de ontem, que de certa forma não pegou esse, porque o episódio aí é de segunda-feira à noite. A pesquisa Quest foi apresentada ontem, então praticamente não pega a repercussão desse murro. Agora, a pesquisa Intel, que foi divulgada, a Atlas Intel, que foi divulgada na segunda-feira, mostra algo curioso, mostra uma queda do Pablo Massal, que já tinha sido confirmada, que já tinha sido anunciada pelas outras pesquisas. A Intel, ela sai depois desse movimento, mostra a queda de Massal ali, e três pontos percentuais ali, mais ou menos, para além da margem de erro na própria pesquisa. Mas esses votos do Massal na pesquisa Atlas Intel, eles ficam flutuando. Eles não vão para nenhum dos candidatos. Ele cai, mas nenhum candidato sobe efetivamente. Estou falando aí não só do Nunes, mas também do Boulos, da Tabata e do Datena. Então, é como se o eleitor do Massal, que tinha declarado o voto no Massal na pesquisa anterior, na outra pesquisa, nessa pesquisa mais recente, ele dissesse, opa, vou sair daqui, mas não sei ainda para onde ir. Eu conversei com o pessoal da Atlas Intel, esse eleitor pode voltar efetivamente para o Pablo Massal. Mas aí, com esses episódios, e esse episódio de segunda-feira, a questão é, o que esperar da pesquisa Folha amanhã, Ariel? Não estou querendo aqui bola de cristal, nem exercício de futurologia. A gente não tem, inclusive, o resultado da pesquisa Folha. Em determinados momentos, os institutos até passam ali com embargo. Não é este o caso, a gente não tem os números da pesquisa Folha, que, na verdade, termina só a coleta, efetivamente, nas próximas horas, se não já terminou nesse momento. Mas eu queria saber de você, qual a expectativa para essa pesquisa Folha, até para a retomada de rumos, aí nessa reta final para os candidatos? Olá, Léo. Boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Olá para toda a audiência do SBT News. Essa pesquisa que vem amanhã do Data Folha tem a expectativa de que ela mensure justamente esse fato novo do debate do Flow. E aí, é importante a gente dizer, e aí você bem destacou, Léo, a gente está nessa reta final de campanha. É como aquele arrastão do Carnaval de Salvador no último dia de campanha. É um circuito menor, são menos dias, candidatos correm num tempo acelerado para chegar, ver quem chega antes ali no final. Então, os candidatos estão esperando justamente essas pesquisas para balizar as ações nessa reta final. O que, independente do resultado que essa pesquisa Data Folha vai trazer, o que é importante a gente mensurar é que, nesse momento, o que impacta a campanha de fato são fatos novos e alianças relevantes. Então, isso é importante a gente ter em mente e trazer para a nossa audiência, porque o caso do debate do Flow, que aconteceu essa semana, se enquadra nisso. A gente pode lembrar, por exemplo, que Pablo Massal, no debate que nós acompanhamos aqui no SBT, disse que mudaria a postura, que adotaria, por exemplo, algo, um sentido mais comedido. E, na verdade, o que nós vimos foi uma postura diferente. Justamente porque, agora, nessa reta final, o que chama a atenção é o que vai, de alguma maneira, direcionar os holofotes. Então, a pesquisa Data Folha vem amanhã para, de alguma forma, trazer essa avaliação, o impacto desse soco. A minha percepção, Léo, é de que isso saturou. Nós tivemos um momento ali com a ápice da cadeirada, vimos de um processo muito violento nessa eleição de São Paulo, com palavras de baixo calão, com posturas muito inadequadas para o debate público, mas isso, de alguma forma, está saturado. Eu não acredito que terá um impacto muito significativo no Data Folha. O que Quest traz, por exemplo, e aí essas pesquisas têm diferenças, utilizam metodologias diferentes, cada uma com sua vantagem ou desvantagem, e isso acaba impactando no resultado, mas o que a gente pode, de uma maneira geral, entender é que nós temos três candidatos empatados, e isso deve persistir no Data Folha amanhã. Não acredito que o Data Folha deverá mostrar, aqui a parte, esse exercício de futurologia, mas analisando esse filme do processo eleitoral, aparentemente há um cenário muito indefinido em São Paulo. E é interessante, porque no começo do pleito, nós acreditávamos que haveria uma polarização muito bem definida. E há uma polarização entre campos ideológicos, certamente o entendimento é que o Ricardo Nunes disputa um eleitorado mais à direita com o Pablo Massal, mas essa tríade está aí empatada, e é isso que deve, de alguma maneira, persistir por mais um tempo. Quem dera todos os pernambucanos fossem feitos baianos. Ariel está fazendo um comentário aqui sobre política, sobre cenário eleitoral em São Paulo, faz referência ao Carnaval da Bahia, chamando, convidando a audiência para ir para o Carnaval da Bahia. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse, viu? Quem dera pernambucanos fossem como baianos. Ariel, piadas à partes, vamos lá. Cenário de Teresina. Léo, vamos lá. Em Teresina, é interessante a gente pontuar, porque Piauí sempre foi muito positivo o resultado para a esquerda. Então, o presidente Lula, apesar do ótimo desempenho nas eleições presidenciais, teve 66% de votos, o PT nunca venceu na capital. E lá a gente tem um reflexo dessa polarização nacional, com a disputa entre o prefeito Silvio Mendes, o ex-prefeito Silvio Mendes, que está pela União Brasil, apoiado pelo Bolsonaro, e o deputado Fábio Novo, do PT, apoiado pelo Lula. Há possibilidade de definição ainda em primeiro turno, em favor de Silvio, mas ele está ali empatado na margem de erro com o Fábio Novo, segundo as pesquisas. No eventual segundo turno, o que é possível é que Silvio apresente uma vantagem contra os demais candidatos, é isso que as pesquisas mostram, justamente porque ele é uma figura mais conhecida, já cumpriu dois mandatos na prefeitura, com altos índices de aprovação. Então, em Teresina, a essa expectativa, o prefeito incubente, o doutor Pessoa, do PRB, é o atual prefeito, ele é rejeitado por 84% da população, e isso se traduz ali no seu baixo desempenho nas pesquisas. Mas há muita expectativa dentro do PT por esse momento em Teresina, Léo. Muito bem, vamos lá. Vitória, como é que está o cenário até agora, Ariel? Vitória tem histórico de eleger prefeitos, prefeitos, de reeleger prefeitos. Então, o cenário reflete um pouco disso, liderando com uma margem considerável desde o início da campanha, o atual prefeito do Republicanos, ele está consolidado como favorito há 11 dias do pleito, com chance de vitória, ainda em primeiro turno. Pasolini tem um posicionamento, ele é de direita, mas ele tem um posicionamento que é menos extremo. Então, ele acaba angariando parte do eleitorado de Vitória, e isso pode explicar, por exemplo, o fato de que o governador, Renato Casagrande, mantém uma postura discreta na disputa em Vitória, embora ele direcione secretários, por exemplo, para atos de Cozer e Luiz Paulo, que é o seu candidato oficial. A tentativa dos partidos de centro foi justamente lançar Luiz Paulo Veloso, do PSDB, como alternativa a Pasolini, mas ela não está bem sucedida, embora haja, de fato, esse apoio de Renato Casagrande. A maior fragilidade, o léu do prefeito Pasolini, ali em Vitória, é a segurança pública. Essa foi a sua principal promessa de campanha na campanha anterior, mas os resultados são poucos favoráveis ao longo do mandato. E aí, o segundo colocado é João Cozer, do PT. Ele é prejudicado porque tem a maior taxa de rejeição no pleito, segundo as pesquisas, e é seguido por Luiz Paulo. E aí, o ex-prefeito Pasolini, o prefeito Pasolini, conta com a segunda menor taxa de rejeição e isso reforça, com certeza, o seu favoritismo. Espírito Santo, a rejeição ao PT, nos últimos tempos, tem tomado, de fato, um número que chama a atenção. Tanto é que mesmo governos de centro-esquerda, como o PSB, por exemplo, não podem fazer, não devem fazer campanhas declaradas em relação a petistas. Por exemplo, Renato Casagrande, que é um político tradicional, no Espírito Santo, ele tem que andar muito ali, pisando em ovos, porque sabe da dificuldade, da rejeição dos petistas em Vitória e no Espírito Santo. Por exemplo, o discurso de armamentos de Bolsonaro, por exemplo, é um dos estados entre os estados, um dos estados que mais conseguiu determinados aumentos portos na Polícia Federal foi o Espírito Santo e tem uma relação ali muito próxima de um apoio ao discurso do bolsonarismo. É um estado que está ali no sudeste e há uma capital ali no sudeste, mas tem um comportamento muito, vamos dizer assim, antipático, muito distante em relação a candidatos petistas. Ariel, por último aqui, a gente vai falar de Porto Velho, certo? Certíssimo. Porto Velho amanhã recebe o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma grande movimentação na cidade para a visita do presidente lá. Ele vai fazer campanha para a Mariana Carvalho, que é do União Brasil, e ela lidera as pesquisas, tem chance de vitória em primeiro turno. É importante pontuar que o eleitor de Rondônia é majoritariamente de centro-direita, então a gente pode esperar muita atividade do presidente Jair Bolsonaro, recortes importantes de falas com apoio popular. Se isso for diferente, é justamente um ponto de destaque desse impacto da imagem do presidente nas campanhas. Mariana Carvalho, ela é apoiada também pelo prefeito Hildo Chaves e pelo governador Marcos Rocha, o prefeito é do PSDB e o governador é do União Brasil. Mariana Carvalho, Léo, ela foi deputada federal por dois mandatos, ela vem de uma família com tradição política, o seu pai foi vice-governador e o seu irmão Maurício Carvalho é deputado federal. Ela ainda teve um grande destaque e ela usa muito isso na campanha, que é o fato de que ela foi recordista no envio de emendas para Porto Velho. Léo Moraes, do Podemos, é o segundo colocado nas pesquisas, ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, mas está bem abaixo de Mariana Carvalho, que em Porto Velho, nessa reta final de campanha, de fato vai se consolidando com uma possível vitória em primeiro turno. Muito bem, Ariel, é isso, a gente falou aqui de Rondônia, falou de Porto Velho, muito claramente também força do bolsonarismo, sem dúvida, também, tanto é o ex-presidente Bolsonaro está indo para lá amanhã. Ariel, semana que vem a gente volta com as últimas capitais aqui que estão faltando para completar esse grande giro aqui pelas capitais brasileiras e fechar todas as capitais e também falar desses dias finais ali de campanha. Ariel, calma, e também no domingo, já antecipando dia da eleição, Ariel também vai participar aqui com a gente dos comentários pré e pós abertura de urnas. Ariel, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço. Eu que agradeço, Léo, um abraço, até mais.